Hoje o nosso Vozes do MPMT está um pouco diferente. Nós vamos bater um papo com o Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Borges Pereira, que está concluindo sua segunda gestão à frente do Ministério Público de Mato Grosso. Seja bem-vindo, Procurador. Obrigado, Tânia. Satisfação de estar aqui no podcast do Ministério Público. Procurador, o senhor ficou quatro anos na gestão do Ministério Público de Mato Grosso e muito trabalho foi feito neste período, incluindo uma atuação em situação de pandemia. É até difícil falar de tanto trabalho, de quatro anos de trabalho em poucos minutos, mas se o senhor pudesse elencar três ou quatro áreas dessa gestão para a nossa conversa, quais seriam? Eu diria que foi a interiorização da Procuradoria-Geral, com a divisão dos polos e lá a gente indo e vendo as demandas. Outra foi a criação do GAECO ambiental, que eu acho que foi fundamental. Tivemos também um CAL e um direcionamento para os direitos humanos e segurança alimentar. E também a questão da defesa da democracia. Eu acho que são pontos que marcaram esses quatro anos que eu estive na administração do Ministério Público. É uma pauta bem diversificada e os temas são muito relevantes. Então, eu convido você a ficar com a gente neste bate-papo. Eu sou Tânia Halber e este é o Vozes do MPMT. Hoje o nosso papo é com o Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Borges Pereira. Procurador, podemos começar falando da interiorização da gestão? Vamos lá. Já no início do primeiro mandato, o senhor realizou reuniões em todos os polos do Estado. E manteve, inclusive, estes encontros durante a pandemia em formato virtual. Quais os ganhos que esta iniciativa trouxe para a atuação do MP? Veja bem, o nosso Estado é continental. Nós temos aí promotorias de cidades a mais de mil quilômetros da capital. E quando há os encontros estadualizados ou pontuais, então vem uma grande demanda de promotores e não traz os pontos específicos e suas necessidades. Então, o que nós fizemos? Nós criamos sete polos e, semestralmente, a gente se reúne com minha equipe nesses polos, onde lá são colocados os pontos específicos daquela região, completamente diferentes uma da outra, a estruturação das promotorias e também ligado ao planejamento estratégico das promotorias especializadas. Então, nesse aspecto, esse feedback, no primeiro semestre, vai lá ver as demandas e também trabalha o planejamento. No segundo semestre, traz as soluções daquilo que foi trazido de demanda dos promotores e também as novas demandas. Isso reflete em que, em sentido, é um feedback mais rápido para os promotores, estruturação dessas promotorias e, por consequência, o melhor atendimento da população que se serve dos serviços de defesa da cidadania, de uma forma geral, que é o dever constitucional do Ministério Público. Doutor, o senhor disse que, nessas visitas, o senhor é acompanhado de uma equipe, uma assessoria. Quais os encaminhamentos dados nesses encontros? Antes da pandemia, a primeira visita que nós fizemos, eu levei o chefe do DTI e todas as outras gerências, que era exatamente a estruturação das promotorias e sabendo das demandas. Então, vamos a um problema que ainda pouquíssimo mais tem. Você fala muito em virtualização, virtualização, mas a internet não funciona 100% e nem, às vezes, na capital. Eu sempre falei isso quando fui candidato. O chão de fábrica, onde está o promotor, ele deve estar nas suas comarcas. E lá que tem a realidade. E por isso que, simbolicamente, também, o procurador-geral foi fazer essas visitas nos polos para sentir a realidade das promotorias, da comunidade, da cidade. E isso é importante para ter um Ministério Público atuante e com a sensibilidade das necessidades de cada população. O senhor disse que um dos pontos da gestão marcantes foi a criação do GAECO ambiental. Nós sabemos da importante atuação do GAECO, nas últimas décadas, no enfrentamento às organizações criminosas, combate ao crime organizado no Estado. E também sabemos da questão ambiental em Mato Grosso, que tem muitos desafios. A gente tem a luta contra o desmatamento, queimadas e outras práticas criminosas. Essa estrutura do GAECO ambiental tem atuado neste enfrentamento? Nos primeiros dois anos, nós criamos os GAECOs regionais nas maiores cidades. Então, Cáceres, Rondonópolis, Barra do Garças, Sorriso, tivemos esses GAECOs regionais. Mas ainda com essa criminalidade organizada, mais ligada à questão patrimonial ou dos crimes contra a administração. E a questão ambiental, não por causa da COP27, mas é uma grande demanda. Porque nós temos o maior patrimônio desse Estado, é o seu patrimônio ambiental. Que seja o Pantanal, o Cerrado, que é a nossa caixa d'água, e a própria Amazônia, que nós temos no nosso Estado. Então, a importância desse GAECO, porque o crime organizado está exatamente ligado a garimpos legais, ao desmatamento. Então, é muito importante que nós tenhamos esse GAECO, e ele teve várias atuações exatamente no chamado Arco do Fogo. E tem atuações já do GAECO, protejando a selva Amazônia. A gente tem visto, inclusive, essa característica dos crimes ambientais na Amazônia, de crime organizado. Então, é necessário essa estrutura para dar essa resposta no enfrentamento. Exatamente. Porque, veja bem, nesses últimos quatro anos, o desmatamento, por uma lenência até do atual governo federal, houve um grande desmatamento. O que é que nós estamos falando disso, Tânia? Nós estamos falando e estamos sentindo, né, na pele, pelo calor e pelas faltas de chuvas. Mas o que é que a população madrugascense tem que entender? Quando você fala em garantir a reserva de carbono, que é uma mata, nós estamos falando de chuvas. Sem a Amazônia, nós não teremos chuvas. E nós não teremos mais duas safras nesse Estado. E talvez nenhuma. Então, em 2030, já estamos sentindo agora, falava em 2050, mas o aquecimento global vem nesse aspecto. Quando se fala que o planeta vai aumentar um grau e meio, é na média. Mas esse ano mesmo, a Índia chegou a ter 52 graus. Então, imagina daqui a pouco a Baixão da Cuiabana tendo 47, 50 graus. É isso que nós temos que sensibilizar e em termos até de investimento. Então, não adianta o agricultor ser imediatista e falar que vai tirar duas ou três safras, até com um pivotante para tirar a água do subsolo para ter mais uma safra, se daqui a pouco não vai ter essa água. E a água é vida. É isso que nós temos que entender. Então, continuando nesta relação direta, né? Vamos falar, então, justamente sobre essa relação do MP direta com a sociedade. Muitas vezes o Ministério Público, mesmo atuando na defesa dos interesses sociais, direitos coletivos, ele pode ser visto como distante da população. E na sua gestão, doutor, nós tivemos uma aproximação, não só por meio de projetos, mas de uma política de gestão. E dentre elas, a atuação efetiva na área dos direitos humanos e segurança alimentar, com a criação de um CAL. É, o CAL é centro de apoio operacional, é uma estrutura que se tem para que os promotores já tenham ali as peças prontas ou, junto com o planejamento, uma forma já mastigada de tomar, fazer as medidas. Bem, democracia existe não para a maioria. Democracia existe para defender as minorias. Por isso que é o sentido da democracia. Porque, se não, quem ganhou, agora eu faço tudo o que eu quero, não é porque eu ganho a eleição. Não é isso. A democracia vem exatamente no regime democrático de direito, que tenha pesos e contrapesos para garantir o direito das minorias em uma sociedade plural que deve ser. E fome? O nosso estado, que é o primeiro em milho, primeiro em soja, suínos, gado, frangos, temos tanta proteína animal e vegetal, e nós temos hoje no nosso estado 100 mil pessoas passando fome. Então, nós temos aqui, realmente, o petróleo verde, que é do milho, da soja. Mas isso tem, no sistema econômico aberto, mas ele tem que se reverter o mínimo, do chamado piso vital mínimo para a população, que é que ela tem alimento, que as crianças têm escola, que tem a vacina, que tem a transporte de qualidade e acessível para a população ter o direito de ir e vir. E essas são as metas do Ministério Público. E o programa de direitos humanos é exatamente buscando isso e com foco, principalmente, na segurança alimentar. Porque se não tem comida, não tem vida. Eu ia justamente falar sobre o projeto, né? Então, esta pauta resultou no projeto Cibus Você Tem Fome de Que? Foi um ano de muito trabalho. A gente teve evento aqui, inclusive, na Procuradoria Geral de Justiça, com a participação muito diversificada da população, de movimentos, de representantes de minorias. E foi um marco nessa atuação do MP. É, quilombolas, índios, matrizes religiosas, isso que é uma democracia. Porque, se você pensar que essas minorias têm o direito de voz e fala, de proteção, é exatamente porque o nosso país, ele se formou exatamente dessa mistura, é esse país alegre, é esse país criativo que nós temos e que nós devemos manter as nossas culturas. No momento globalizado, que se busca modelos americanizados ou modelos da China de alto consumo, então a gente tem que pensar que temos que ter todas as nossas crianças na escola, tem que ter prato de comida, até como investimento socioeconômico desse país, para ele continuar autossustentável. E eu já, né, gente, caminhando para o final, então eu já entro nesse assunto, porque essa tem sido uma pauta dos últimos anos, que tem envolvido todos nós brasileiros, a defesa do nosso regime democrático. E também, o senhor, né, deixa essa marca, né, como um grande defensor da nossa democracia. Nós tivemos a redemocratização do nosso país em 1988. Nós passamos por uma ditadura. Basta você ler o livro Brasil Nunca Mais, que você vai saber o que é tortura. E é importante que haja divergência, pode ter até polarização das ideias, mas as questões políticas do país se discutem no parlamento, lá que se tiram os posicionamentos. Então, é maldito do país que acha que precisa ter um salvador, seja de direita ou esquerda. O que nós temos que ter é um sistema político forte, respeitando os poderes harmônicos e independentes, e a alternância do poder é natural no regime democrático. E é nesse aspecto que a gente viveu nesses últimos tempos, e está vivendo atualmente, achando que, com todo o respeito e a importância que tem o Exército Brasileiro, mas ele tem funções completamente diferentes, que não é na política civil onde vai se decidir os destinos desse país. Começando pelo voto, que é um sistema representativo, e depois das decisões políticas através do parlamento. E nós tivemos esse momento e defendemos, sim, que a democracia, a Constituição de Cidadã de 1988, deve ser preservada, e, em hipótese alguma, ter qualquer tipo de retrocesso nesse aspecto. Procurador, a gente sabe que é difícil de falar de tantos assuntos em pouco tempo, mas podemos falar um pouquinho do futuro? Como que o senhor vê o futuro do Ministério Público de Mato Grosso? Eu vejo o Ministério Público, com essa estruturação agora, de um planejamento, como Cibus e outras metas trazidas nas várias áreas, eu vejo a perspectiva do futuro eficaz, mais resolutivo do Ministério Público, na resolução desses problemas macros nas várias áreas, seja criminal, ambiental, criança, idoso, com esse planejamento que nós estamos deixando aqui cientificamente estruturado, com uma equipe ali no planejamento, estatísticos, isso vai trazer, eu acho, um diferencial para as próximas décadas do Ministério Público de Mato Grosso. Agradecemos, procurador, o senhor ter vindo aqui falar com a população mato-grossense. Este canal, este programa, tem este objetivo, de falar da atuação do UIP de uma forma clara, o objetivo para que as pessoas entendam isso. E eu vou deixar agora o espaço aberto para o senhor fazer suas considerações e o que o senhor quiser falar para quem está nos ouvindo. É importante esse tipo de esclarecimento no nosso meio de comunicação no Ministério Público, também acho que avançamos muito com toda a nossa equipe aqui, que é cada vez mais, usando da mídia social, evoluímos, se atualizamos nesse sentido com o principal objetivo da nossa comunicação, nós produzimos conteúdo aqui, através de toda a equipe, com o principal objetivo, prestar contos e desmistificar qualquer tipo de possibilidade, pensar que nós temos aqui como promotores de justiça autoridades pelo simples fato de ser promotor. A autoridade não vem do título, no caso de um concurso público, a autoridade vem pelas ações que o Ministério Público deve fazer em nome da sociedade que paga nosso salário e que a estrutura, a instituição Ministério Público, ela é muito maior no regime democrático do que seus próprios membros que compõem. Essa é a intenção do Ministério Público, criado em 88. Ok. Muito obrigada, doutor. Nós conversamos com o Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Borges Pereira, e também deixamos nosso agradecimento a você que em 2022 nos acompanhou por aqui. Boas festas e até 2023! Vozes do MPMT é uma produção do Departamento de Imprensa e Comunicação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Você tem acesso a mais episódios em nosso site www.mpmt.mp.br. Eu sou Tânia Halber, jornalista responsável pela produção e apresentadora deste podcast. A edição é da estagiária de rádio e TV Riuli Hirano, sob supervisão de Anderson Pinho. A identidade sonora é de Faber Cardoso. A coordenação é da jornalista Clênia Goretti. Obrigada e até o próximo episódio!